Tem algumas expectativas aí que são o seguinte, por que que não trouxe essa moto até hoje ou se tem alguma expectativa de trazer essa moto? A primeira informação que eu tenho, que já é uma informação antiga, né, que eu trouxe aqui no canal há muito tempo atrás, leio-se lá no ano de 2020 ainda, se não me falha a memória, tem vídeo publicado aqui no canal, já tem alguns anos que essa moto tem registro patente aqui no Brasil, tá? Ou seja, ela já está registrada aqui no Brasil há alguns anos. Mas todos nós sabemos que ter o registro patente não significa efetivamente que a moto vem para o Brasil. Ter o registro patente apenas significa que a moto está protegida naquele país de ser copiada por algum chinês, louco. É por isso que eles registraram. É foda. Então, a primeira informação é essa moto já está registrada aqui, há muito tempo, né? E é o seguinte, quando nós falamos de possibilidades dessa moto aqui no Brasil, nós temos que pensar o seguinte, a Honda, ela trabalha com números, né, cara? Então, quando você olha os números de vendas da Honda, é muito simples entender que, como lá de abril, aliás, motos no mês de abril e motos 2024. Vou pegar só o mês de abril aqui. Só no mês de abril, ela vendeu 121.290 motos. Só nesse mês de abril, tá? Então, tá aqui grande na tela aqui, ó. 121.290 motos, que corresponde a 71.24% do número total de motos vendidas nesse mês. Se nós pegarmos o acumulado do ano, né, que seria o que foi vendido entre os meses de janeiro e abril de 2024, por que que não entra o mês de maio? Porque nós não terminamos o mês de maio ainda, então, esses emplacamentos, eles só contam a partir do mês de junho, né? Então, o mês subsequente sempre reflete o mês anterior. Pronto? Cara, dá uma olhada nisso aí, mano. 427.239 motos vendidas só esse ano de 2024. Ou seja, nós não estamos no meio do ano ainda e a marca já vendeu quase meio milhão de motos. Ela vai fechar o ano com 1.300.000. Ela sempre está fechando, já tem algum tempo que ela tem fechado mais de um milhão. Mais de um milhão. É, e já tem um tempo que ela tem tido aumentos todos os anos, né? Então, aí você pega, por exemplo, a Royal Field. Ah, mas a grande questão que tem aqui é o seguinte, o pessoal fica indignado. Ah, por que que a... Se a Royal Field está tendo sucesso de venda com, por exemplo, o Meteor 350, com o Classique 350, com o Hunter 350, por que que a Honda não traz uma Honda Rebel 300? Eu acabei de mostrar na imagem aqui, que é essa moto aqui que está aparecendo aqui. Por que ela não traz uma Honda Rebel 300? Exatamente por isso, cara. Porque os números de vendas de motos nessa categoria de custom, clássicas e afins é muito pequeno, né? Então dá uma olhada. A venda inteira da Royal Field até agora é de 4.690 motos. Nesse ano de 2024, né? Então o cara fala assim, ah, a Royal está dominando o mercado das motos, clássicas e custos. Óbvio que ela está dominando o mercado das motos, clássicas e custos. Por que, Badalway, que ela está dominando? Porque só tem ela. É, ué. É uma coisa que fala assim, nós vamos para o meio de um deserto, sei lá, e vamos colocar uma moto. Não tem concorrência. Você vendeu mais que todo mundo, porque só tem você. Óbvio. Porque, inclusive, a Royal ganhou em vendas da Kawasaki, que tem uma moto custom, tá? Ganhou, claro, que da Harley, a Harley só vendeu 500 motos. Puxa. É, mas tem a questão do valor agregado também, né? Essas 500 motos correspondem a quantas mil motos que estão no número da Honda ali em termos de valor monetário? Da Royal, mas é uma coisa a ser pensada. Gente, o pessoal não consegue entender, americano. Eu acho que tem outra questão muito interessante, quando a gente fala de uma marca não querer trazer, como a Yamaha mesmo, a Yamaha lá em 1990 e pouco, né? Trouxe, a Honda trouxe, a Yamaha trouxe as XVs, as Viragos. E ainda tem, cara. Mas vamos falar de Rebel. Por que que eu acho? A Honda, para trazer uma moto dessa, ela vai abrir a montagem em Manaus, tem que preparar a linha de produção, né? Isso tem um custo, mas tudo bem, vai se pagar. Só que tem um problema na Honda, que eu acho que é o problema, acho que é mais grave. Vê se você concorda comigo. Eu não pesquisei, não estudei nada. É o meu achismo, tá? Eu acho que para ela botar um produto no mercado, ela vai vender essa moto custom aqui. Ela tem que dar treinamento para quantas concessionárias? São quantos concessionárias Honda? Brasil afora, entendeu? Ela tem que dar o mínimo de treinamento, ela tem que dar suporte de peça. E se você pegar uma moto custom, uma Rebel, as peças que são utilizadas, filtros, não é a mesma coisa. E a mecânica de uma custom é completamente diferente dessas motinhas de plástico que a Honda comercializa no Brasil, que toda a linha deles, todo o grupo de mecânicos já está treinado, gerente. Então você imagina uma Honda ter que preparar treinamento. Eu acho que esse é um dos motivos, que na hora que eles colocam isso na balança de grana, será que vale ou não vale? O Japa lá fala assim, pô, não vale, não vale. Não vou mexer nisso não, porque não vale a pena. Esse sacrifício para a gente atender um público, uma parcela que é muito pequena no Brasil. É, eu não sei, cara, se não vale a pena ou se são as nuances desse mercado de moto custom que talvez não valham a pena. Porque aqui, quando você começa a olhar para isso aqui, isso aqui te dá uma visão geral. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar que nós estamos trabalhando com a câmera fotográfica e agora nós vamos dar um zoom nessa câmera fotográfica. Eu quero ver o que está acontecendo dentro desse universo das motos de menor cilindrada. Então, eu vou começar aqui por Honda CG 160, que é o carro-chefe da Honda. Até agora, 145.266 motos, aliás. Muita coisa. Isso mesmo. Aqui, estou falando aqui, vou trifar aqui para aparecer na tela. 145.266 motos vendidos corresponde a 59,64% do segmento. Qual que é o segmento? Das motos de City. Você tem Honda CG 160, você tem aquela Motu Sport, que é uma moto que é comprada por uma... Que é trazida do TVS por uma importadora aqui para o Brasil, que é uma moto de aluguel. Que você vê, aqui em Belém tem muita dela rodando. E ela serve a essas pessoas que mexem com frete, né? Entrega, né? Entrega. É, a Motoboy é para a empresa, tá? Aí você pega tudo, né? Yamaha, YBR, coitadinho. Vende nada, quase nada. Mesmo assim, vendeu 16 mil motos, né? Nós estamos falando, assim, de números que parecem pequenos quando comparado à Honda, mas que são muito superiores ao número da Royal Field inteiro vendendo. Royal Field, Bajar, põe tudo na mesma sacola. Vende pouco demais, comparativamente. Aí você pega, por exemplo, nas custom aqui, uma Hunter 350, que é a moto mais vendida, que nem é uma moto custom, está colocada aqui como custom, para surfar nessa onda das clássicas, da Royal Field. Porque, na realidade, eu tenho entendido que esses órgãos de pesquisa, principalmente a Fena Bravia, que entende a Royal Field como uma marca, a marca como alguma coisa voltada para um universo diferente, de motos custom, clássicas, tradicionais. Mas, enfim, já superou a Meteor 350, né? Chegou aí a 1.152 motos, 1.552 motos vendidas, e a Meteor 1.074 motos vendidas, né? Classic 901, aí você tem Vulcan, coitadinho, está vendendo quase mais nada, 382 motos só acumuladas esse ano, já foi primeiro lugar aqui na categoria várias vezes. Aí você vai descendo, cara. Aí você vê aqui, ó, moto custom, cara, olha, você pega aqui, ó, motocity, 243 mil motos vendidas, moto custom, né, que são custom clássicas, tem até scooter da BMW misturado no meio, não sei porquê. Também não. BMW C400X é uma scooter, né? Mas, descontando isso aí, está falando de 5 mil motos vendidas até hoje, né? O que são 5 mil motos dentro do universo de moto plástico de... Óbvio, não dá para comparar? Não dá. Mas dá para você começar a entender o porquê de que a companhia não faz esforço nenhum para colocar moto, como, por exemplo, uma Rebel 500. Não vou nem falar da 300 agora, vou falar da 500, porque ela tem o mesmo motor da CB500X. Então ficaria mais fácil, inclusive, até o treinamento. Agora, vamos ver a CB500X, deve estar nessa categoria aqui das Naked Roadster, aqui, ó. Não está aqui? Aqui, ó, Honda CB500. Está vendo, não vinha de quase nada também, né, comparativamente, ó, 846 motos. Mas mesmo esse quase nada, já chega quase perto do número de Meteor 350 vendidos aqui no Brasil, né? Ou seja, a pergunta que fica é o seguinte, caberia uma Honda Rebel 500, nem que seja vendendo 846 motos, para uma empresa que tem um universo chegando aí a quase meio milhão de motos vendidas até o mês de abril, das quais mais de 100 mil, né, a gente lembra lá de cima, deixa eu voltar aqui, ó, mais de 100 mil são CG, 150 mil, 145 mil, 266. Será que valeria a pena isso aí? Então, eu acho que isso ajuda a entender um pouquinho dessa história toda, né? E, óbvio, não estou puxando a sardinha para o lado da Honda, mas ajuda a entender e responder um bocado de perguntas, né? Agora, por que que eles vendem isso nos Estados Unidos? Cara, porque é o seguinte, os Estados Unidos, ele não é um país representativo para motos de trabalho, que é o carro-chefe da empresa aqui no Brasil, né, um país que é totalmente dependente da moto de plástico, né, você pega, por exemplo, a região que eu estou aqui, a região norte, né, a Honda está simplesmente pulverizada em qualquer lugar do estado do Pará. Eu não sei se alguém tem a concepção mental do que seja o estado do Pará, mas nós, Pará e Amazonas, nós estamos falando da região que vários lugares só acessam de barco, né? Você pega ali no Instagram mesmo, o Velocidade da Vida lá, na Velocidade da Vida, está fazendo uma viagem, como é o nome dele mesmo, Badão? É o Gengis, pode seguir, galera, na Velocidade da Vida, o Gengis, eu conheci ele agora pessoalmente em Cafaiate. O Gengis, ele está fazendo uma viagem agora que saiu de Manaus, foi em Quarentins, foi não sei aonde, e cada ilhazinha daquilo que ele para com barco ali, está cheio de moto, cara. Então, quer dizer, a pulverização da Honda e a representação da Honda com essas motos de plástico, de baixa cilindrada, que são extremamente úteis para aquela população, né, tem vários locais, principalmente aqui do estado do Pará, que é onde eu estou agora, que você não tem um transporte público eficiente, que você tem uma dependência muito grande do uso da motocicleta de baixa cilindrada para as atividades corriqueiras do dia a dia, né, cara? Então, quando você olha para esse mercado, me parece um tanto quanto intuitivo pensar que talvez não seja, de jeito nenhum, convidativo para a Honda, né, não puxando, passando pano para a Honda, trazer uma Rebel 500 simplesmente pelo hype, né, fantástico da Roy Field, que, de novo, quero colocar na tela aqui, vendeu até agora 1.552 Hunter, 1.074 Meteor e 901 Classic, representando o universo custo das quais 1.552 nem são motos custo, e muito menos as 901 Classic. É complicado, se a gente pegar essas motos de plástico, que só são vendidas aqui em outros países emergentes, movem realmente economia de todas as formas, e além de mover economia para entrega, né, para uma série de trabalhos, as motos pequenas de plástico, como a CG, a YBR, elas são meio de transporte para famílias inteiras no Norte e Nordeste. Por volta de... tem que ter a ideia que, primeiro, elas ficaram mais baratas. Ah, mas é caro ainda. É, mas ficaram mais baratas. Para vocês terem ideia, gente, lá atrás, em 1900, antigamente, uma Honda CG 125 estava quase em preço de um Fusca, entendeu? A gente estava comentando isso outro dia na padaria aqui. E por volta do ano 2000, eu peguei uma moto e fui para o Nordeste. Eu fui para a Bahia, fui para a Rodovia do Coco, dei uma lesão pela Bahia, e eu parei no hotelzinho, e eu estou vendo um monte de jegue solto, cara. Jegue para tudo quanto é lado solto, solto. Eu fui no cara do hotel e falei, pô, o que está acontecendo? A estrada está perigosa. Ele falou, cara, fizeram uma moto barata aí, está todo mundo comprando moto e largando o jegue. E não é piada, isso é sério. Então, a galera começou a largar o famoso jegue de estimação, que carregava a compra, que levava a família, que era para ir para cá, para lá, para cá, para lá, e o cara comprou uma 125, entendeu? Era 2 mil, não tinha nem as outras, era 125 ainda. E, cara, todo mundo de moto. Quem já pegou a estrada e foi para o Norte, para o Nordeste, você repara, a gente repara muito em moto. Então, eles abandonaram os jegues para pegar as motos. E aí você vê passando por famílias inteiras numa CG, entendeu? Vai o cara pilotando, a compra aqui, um bebê no meio, a mulher, o outro moleque, às vezes tem 5 numa moto. Não estou dizendo se é certo ou errado, mas é o que acontece. Todo mundo sem capacete de chinelo. É o que acontece, virou meio de transporte. Além de ser trabalho, é meio de transporte. E vende pra caramba. Isso tem o que o americano falou, está pulverizado. Manutenção baratíssima. Você faz o motor de uma moto dessa hoje com a merreca, entendeu? Tem peça paralela, praticamente quase tem um motor paralelo para ela. Para elas, então é isso aí, galera. O bagulho é esse. E aí, Padalho, concomitantemente, o que eu tinha falado anteriormente, você vem para o universo aqui das motos consideradas scooters, vamos colocar assim, Honda Biz, PCX, esse número também, ele é cavalar. Você pega, por exemplo, Honda Biz, vendendo 100 mil motos até agora, cara. 100 mil motos. E eu deixo uma pergunta assim, Honda Biz vendendo 100 mil, Honda Pop 100 vendendo 51 mil motos, PCX vendendo 20 mil motos já, né? E dentre outras aí, né? E para baixo você vem o baixo clero todo ali, né? Xinerai, Yamaha. Primeiras Yamaha, né? Que inclusive eu acho, eu particularmente acho a Yamaha N-Max melhor que a PCX, mas isso é comigo. Agora você vê. O Yamaha criou a sua cultura no Brasil de que Honda é Honda, né? É, claro. Agora, vamos também tirar o chapéu aqui para esse negócio chamado Honda Pop, né? O que é... Você já andou numa Honda Pop? Isso sobe um morro, isso arrasta não sei o quê, isso é inquebrável, isso não atola com aquelas rodinhas finas dela, aquele paralelinho alto. Porra, agora é 110, né? Ficou uma ignorância essa moto. Gente, o bagulho é bom demais. Se você tiver a oportunidade, meu amigo, de andar numa pop, você vai falar, cara, que troço gostoso de andar, é muito legal, é divertido na estrada de chão, é divertido na lama, e não é que você tem que atravessar um negócio, você levanta ela do chão, coloca pra cá, coloca num barco, atravessa numa carroça. Cara, é mó barato essa moto. E é isso, eu acho que... Eu vou dar uma lida no chat, aqui no chat aqui, para ver o que a galera pedir para a galera falar. Não lhe porra nenhuma também, né? Desculpa, galera. Não, Badal, mas aí é o seguinte, em defesa da estrutura que você está falando aí, aí nós estamos falando dos modelos que vendem muito, mas aí fica uma comparação, tanto quanto esdrúxulo também, né? Não dá para comparar as motos de marcas de entrada, né? Motos de entrada de marcas, por exemplo, como a Royal Field, como a Bajaj, que são marcas indianas, que estão se estabelecendo no Brasil, comparar com a moto CG, que está aí há mais de 50 anos. Ou com essa linha de motos que são mais voltadas para o dia-a-dia do público. Não dá para comparar com isso. Nós começamos a pensar em, por exemplo, Honda Rebel 500, que seria uma moto que tem o mesmo motor da CB500 e da CB500X e F, né? Vamos dizer assim. E você vê motos como essas também com vendas, né? Bem razoáveis, né? Vamos dizer assim. Estou falando de CB500 com 846 motos, estou falando de uma Honda CB650R, que já está mais para o lado das esportivas, com 552 motos. A pergunta é que fica o seguinte, não valeria a pena para a Honda ter uma Rebel 500 também com venda de 800 motos? Já que admite-se isso para outros modelos da marca? Não, ela não ia. Eu acho, sinceramente... Talvez seja o ponto de corte maior para a gente abrir para a discussão. Sim, mas porque eu acho que a Honda Rebel 500, se ela viesse para o Brasil, ela não ia vender 800. Ela já teria vendido mil. Porque está tão represado, ele é tão ridículo, o mercado de motocusta no Brasil, essa lacuna que teve desde que pararam, né? As drags e as... Porra, a Demarra e da Honda. Porra, deu um branco agora. Como era o nome da Honda mesmo? Mad Max da Honda, porra. Fala o nome aí. A Shedda. Você que teve? A Shedda, a Shadoca. Deu branco, porra. Não posso mais ir para o evento. Não, agora não entendi. É, então, cara, está tanto tempo sem fabricar, 2008, 2009, 2010. Cara, está todo mundo esperando. E se você for olhar bem, com um olhar bacana, comparar uma Rebel 500 com a Super Meteor, você vai ver que a Rebel 500, assim, na minha opinião, no meu gosto, ela tem uma pegada mais custa. Eu acho interessante. Para mim, para o meu gosto. Eu compraria. Olha que coisa bandida, velho. Essa é 300, se eu botar 500. Vai aqui, vai, acha 500 aí. O tamanho do motor, o motor vira... Cara, eu acho essa moto muito maneira, muito bandida, entendeu? Ela é bem interessante, cara. Tem gente que vai falar, ah, mas parece a da Kawasaki. Não, me desculpem, os donos aí da... Não, tem nada a ver, né, cara? Tem nada a ver. Até o shape da moto, até o shape da moto, ela é um shape mais... O tanque levantado, o assento mais baixo. Mais baixo. Olha o guidom, cara. O guidom mais ataque e tal. Cara, eu acho que essa moto, se ela viesse para o Brasil, ela enterrava a Super Meteor. Enterrava. Mas a questão é o seguinte, cara, o ponto de confluência aqui da nossa conversa, que eu acho que é uma parte... O que nós estamos fazendo aqui? Em vez de a gente sair falando coisa ao vento, igual a gente vê muito por aí, e defende essa ideia de que a Honda não traz essas motos para o Brasil, porque o brasileiro não gosta de moto custom. Isso não é verdade, né? Você vê, por exemplo, motos como a Meteor 350, que é uma moto custom, né, dentro da marca, né, trazida como custom, vendendo aí e batendo recorde de venda de moto, né, na categoria. Você vê uma Super Meteor 650 vendendo 1.300 motos em pouco mais de 48 horas, né? Ou seja, vendeu-se muito mais motos da Royal Field dentre Meteor 350 e Super Meteor 650, que são as duas custom, do que irá vender uma Honda CB500 o ano inteiro, tendo vendido 800 motos até agora. Sim, com certeza. Então, quase a metade do ano ela vendeu 800, né, intuitivamente e logicamente, para quem gosta de lógica, o máximo que ela vai vender umas 1.600 motos até o final, né? A não ser que o mercado vai dar uma virada no meio do ano para frente e o cara vai comprar a porra de CB500 que é uma moto mais velha que é andar para trás. É, cara, eu estou por aí. Não é que acho que é uma reflexão. Por quê? Por quê? Né? Eu volto a falar que eu acho que é aquela minha opinião. Eu acho que é pura preguiça. Para quê? Já está bom. Nós estamos com uma quantidade de modelos nas nossas concessionárias, que são concessionárias simples, na maioria delas são simples, né? Uma boutiquezinha, aquele pós-venda bem caído, né? Vamos falar a verdade, que é bem caidinho, né? Aquela coisa bem mais simples ali. Para quê que os caras vão ainda trazer motocusto? Não vai confundir a cabeça das pessoas? Deixa essas modas de... Eu acho que, cara, porque não vai dar prejuízo, tá? A gente já provou aí, você já viu que não dá prejuízo. A gente sabe que vai vender, vai dar lucro. Agora, a grande pergunta é será que esse lucro vale a pena? A gente vai ter trabalho. Eu estou me colocando no lugar dos executivos da roda. A gente vai ter trabalho. Será que ter esse trabalho vale a pena para ter esse lucro? É lucro. Porra, o que eles trouxeram vende. Agora, botaram até no chat aqui, não vi quem foi, falando, ah, mas eles trazem a Goldwing. meu amigo meu comprou uma Goldwing zero. Esse meu amigo é bem rico, entendeu? Que bom para ele. E a Goldwing, ela é a importação, ela é a que foi o Júnior, que não quer vender a régua, mas vende duas, três por ano Goldwing. O Júnior é o seguinte, não é importação própria, mas algumas concessionárias chamadas de premium, por exemplo, no Rio, acho que é destaque, Botafogo, onda, que traz, só ela traz. Ah, então quer dizer, eu não tinha essa informação, então é informação nova aí, pessoal, eu não tinha essa informação, as Goldwing, elas não são montadas aqui, elas são importadas. Elas são importadas pela Honda, não é importação própria. As custas são pra caramba também. Pra caramba, é um dinheirão, eu nem sei se a Honda monta ou importa inteira, mas eu acho que não tem linha de montagem pra ela, só aquela linha de montagem pra inglês ver, né? Só pra tentar baratear um pouco. E tem uma no Sul, uma em São Paulo, duas, três em São Paulo, que trazem, sob encomenda, gente, não fica lá. Algumas dessas lojas tem até a moto lá, dois modelos, fica parado lá, pá, só tem aquilo. De vez em quando entra um rico, só estamos em 2024, deve estar vendendo a 2022. É, que está parado na loja. Esse meu amigo, ele comprou em 2022, é o modelo novo que ele comprou, 21, ele comprou uma que estava há um ano na loja, zero quilômetro, pagou 170 mil reais, um ano depois ele vendeu a moto por 220 mil, porque a moto subiu, entendeu? E hoje parece que está custando, eu não sei, vou dar uma pesquisada aqui, eu acho que é 300 pau, não sei, é uma coisa absurda, entendeu? Então é isso, a Honda não traz. Ó, 304 mil e 500, mais frete, botou o Júnior aqui. 304 mil e 500 reais, é dinheiro demais. 304, 450. Eu gostaria de ter uma gold ring na garagem só para brincar, mas eu ia ter que ser muito rico, eu não sei se eu quero ser rico, dá um monte de trabalho, entendeu? Ser rico. As pessoas ficam se relacionando com a gente por interesse, eu prefiro ser duro, que eu sei que as pessoas que estão do meu lado no máximo querem enfilar um cigarro, ah, eu parei de fumar, nem isso pode mais. É isso aí, mano, é isso aí. Coloquei na tela a pergunta do Superchat do João, porque está dentro daquilo que nós estamos falando, vou colocar os outros também, fala o seguinte, boa noite, Badauei, lança a camiseta, vai dar merda. Americano e Badauei, vocês acham que a Honda e a Yamaha vão se mexer para lançar uma moto custom também? Então, é exatamente isso que a gente está falando agora, né, cara? Eu acho que nessas circunstâncias aí, desses números, eu acho que não, mas eu não consigo entender ainda porque a CB500, que é uma moto que teoricamente tem o mesmo motor, vende 800 e poucas motos, né, por semestre, e está aí. Qual que é a diferença? Não poderia ter uma Rebel junto? O Badauei fala que provavelmente não vale a pena mexer em time que está ganhando porque o lucro é baixo, né, mexer em linha ou colocar um outro produto no mercado, tem que ter treinamento de equipe, tem que ter treinamento de concessionário, etc. Então, não vale a pena, é melhor deixar um que já está aí, que já está tudo resolvido. E aí, Obrigado.